Item 19. Processo 48.500.000.904.2017.97 e outros que tratam de recurso administrativo interposto pela DAUBA, Engenharia e Empreendimentos Limitada, em face do despacho 2.523.2017, emitido pela Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração SCG, que anulou os despachos 650 e 777, ambos de 2017, os quais registraram a intenção autórgica das pequenas centrais hidrelétricas Rancho Grande e Foz do Curucaca. Relator, diretor Revibardo Santos, informo que para o item também há pedido de sustentação oral. Em 6 de fevereiro de 2017, a COPEL Geração e Transmissão de Energia protocolou requerimento de registro de intenção de autórgica ou de RIPCH para exploração das PCHs Foz do Curucaca e Rancho Grande. Em 8 de fevereiro de 2017, a DAUBA protocolou requerimento de registro de intenção de autórgica também para as duas usinas. Em 22 de março de 2017, foram publicados os despachos de número 649.776, referente aos DRI e PCH da PCH Foz do Curucaca e Rancho Grande para a COPEL. Em 8 de março de 2017 e 22 de março de 2017, também foram publicados os despachos 650.777, referente ao DRI para as PCHs Foz do Curucaca e Rancho Grande, agora para a DAUBA. Em 27 de março de 2017, a COPEL interpôs recurso administrativo contra os despachos 650.777. Em 15 de abril de 2017, a SCG, através do memorando de 117, consultou a Procuradoria Federal Junta Anel sobre a emissão de mais de um DRI para as PCHs Foz do Curucaca e Rancho Grande, sendo respondida em 13 de junho de 2017. Em 21 de agosto de 2017, em juízo e consideração, a SCG emitiu o despacho de 2523, anulou o despacho de 650 de 8 de março de 2017 e o 777 de 20 de março de 2017, referente à DRI e PCHs das PCHs Rancho Grande e PCH Foz do Curucaca para a DAUBA. Em 31 de agosto de 2017, a DAUBA interpôs recurso administrativo contra os despachos de 2523. Em 12 de setembro, a SCG emitiu a nota técnica 737, analisou o recurso interposto pela DAUBA, recomendou o seu indiferimento e encaminhou o processo para a deliberação da diretoria. Em 25 de setembro de 2017, o processo foi distribuído. Em 10 de novembro de 2017, o processo foi inserido na pauta da 4ª Regência da 3ª Reunião Pública Ordinária para ser deliberado em bloco, de forma que a minuto de voto e ato foram disponibilizados para os interessados. Em 13 de novembro de 2017, a DAUBA encaminhou a correspondência requerendo o provimento do recurso com a finalidade de revalidar a DRI e PCH da Foz do Curucaca e Rancho Grande. Em 13 de novembro de 2017, retirei o processo de pauta, é o relatório. A sustentação oral será feita pelo senhor Arnoldo Afonso Oliveira Pinto, que representa a DAUBA Engenharia e Empreendimentos, a quem convido para fazer uso da palavra na tribuna. Senhor diretor-geral, senhor diretor-relator, senhores diretores, procurador-secretário. O item 20 da pauta também se refere ao APCH Auto Shopping, é um outro processo, também disputa, que se trata do mesmo assunto. Até no momento que eu pedi a sustentação, eu informei que utilizaria apenas um espaço, porque o assunto do outro processo destacado correlaciona-se ao mesmo tema, ao mesmo assunto. Depois de tantos assuntos, tratando-se a diretoria de grande porte, começamos com Santo Antônio, Belo Monte, Eletrobras, agora temos uma questão aqui vinculada às PCHs e uma empresa ainda desconhecida no setor, que é o Grupo DAUBA, que pretende se consolidar como entrante na geração, altamente eficiente. Tanto que, ao obter aí o DRI das duas PCHs, Ancho Grande e Foz do Curucaca, lá no rio Chopin, no Paraná, imediatamente startou o processo aí para ter seu projeto básico elaborado, isso mais executivo para apresentação, dentro dos ditames de concorrência de 90 dias. E, por conta disso, e também do entendimento diverso do que estaria trazido até o momento, é que nós pedimos aí uma reflexão sobre a interpretação da regulação dada a essas questões de requerimento e registro de intenção de autórica para PCHs. O espírito da regulação, ele trata de seguir a legislação, resguardar o interesse público, a isonomia entre os agentes, a celeridade dos processos e privilegiar a concorrência. A resolução 673, que estabeleceu os critérios para a intenção de outorga, ou seja, os despachos de intenção de outorga, os DRIs, de PCHs, se estabeleceu, para este caso, em três pontos. O primeiro seriam eixos disponíveis. O segundo, eixos disponíveis aprovados em inventários antes da edição da 673 e depois da edição da 673. E terceiro, estabeleceu a forma concorrencial, que seria a forma de dar celeridade, evitar processos intermináveis de concorrência dentro dessa agência, que após 90 dias da disponibilidade desses novos eixos, se o primeiro empreendedor ou concorrente que protocolasse para executir, projeto básico, a RITs, enfim, a documentação, receberia a outorga. Em nenhum momento a 673 previu a questão de eixos que estavam indisponíveis quando da sua edição, mas que por qualquer motivo se tornariam disponíveis após sua edição, que é exatamente o caso das três usinas que aqui vão ser discutidas, enfim, nos dias 19 e 20. Elas estavam autorizadas para um agente e em 6 de fevereiro saiu publicação no despacho que revogou esta autorização disponibilizando novamente esses eixos. A Copel, concorrente, no mesmo dia, protocolou seu requerimento e a Dalva, que nós representamos, dois dias depois, protocolou também seu requerimento de intenção de eutória. Essa ausência de previsão com relação a este assunto poderia ser resolvido como indicou o parecer da Procuradoria, no sentido de que, se o inventário foi aprovado antes da edição da 673, não há dúvida nenhuma que o eixo tornando-se disponível após sua edição, o primeiro que protocolar recebe o DRI e não se tem mais a possibilidade do prazo de 90 dias para que novos agentes possam concorrer a este eixo. Só que a premissa concorrencial estabelecida em todas as audiências públicas, enfim, as notas técnicas que permearam e indicaram a edição da 673, traz uma frase muito interessante que eu trago aos senhores, que diz o seguinte, não pode a concorrência se dar na porta do protocolo da ANEL. Então, a agência, criando normas que dessem celeridade aos processos e evitassem aqueles processos concorrenciais intermináveis da 343, 395, quis criar algo que privilegiasse a concorrência dos agentes e não inibisse isso, mas que também não criasse uma forma que, o primeiro que protocolasse, dentro de um eixo disponível, se tornasse o único a ter a possibilidade de autorização. Foi o que aconteceu no caso. Aqui, dois dias depois da DAWAS, poderia ser um minuto depois. Protocolo da Coppel, às 14 horas, protocolo da DAWAS, 14.1. E estaríamos criando o protocolo, justamente, na porta, ou seja, a concorrência na porta do protocolo da ANEL. Era isso que eu não queria a norma. Então, a norma, no seu artigo 6, ela evita a abertura de concorrência para esses já conhecidos. Aqueles que estavam na prateleira da ANEL e não tinha porquê, depois da edição da norma, seriam novamente disponibilizados para concorrentes. Eles já estavam disponíveis e não tiveram interessados até aquele momento. Então, um DRI apenas. E cria as regras de concorrência porquanto de eixos que seriam disponibilizados após a edição da norma. Muito bem. Na sequência, através da resolução 765 de 2017, que trata das usinas de 5 a 50 mega sem características de SPC-H, que tem uma normatização exatamente igual à questão das SPC-H, foi inserido o parágrafo 3º no seu artigo 6º. A 765 de 2007, a relatoria foi do diretor Pepitone, e traz várias ponderações com relação a esse assunto, mas a inserção do parágrafo 3º traz exatamente o atendimento a esta questão que não tinha sido colocada na 673, ou seja, dos eixos que no momento da edição da norma não estavam disponíveis, mas por qualquer momento, por qualquer motivo, tornaram-se disponíveis após a sua edição, mesmo com inventários aprovados anteriormente. E diz o seguinte, que o disposto nesse artigo, que seria a emissão de mais de um DRI por 90 dias, se aplica aos eixos a inventariados que foram disponibilizados pela ANEL para registrar a intenção de outorga após a publicação dessa resolução. Muito bem. Agora uma reflexão. Se não houve alteração da legislação do setor, desde a emissão da 673 até a 765, se não houve alteração dos princípios, premissa livre de iniciativa, concorrente, autonomia, competitividade entre esse público, e se a resolução 673 de 2015, como com todo o respeito ao diretor Reive, que está colocado no voto, não tem lacuna e já tinha regulado corretamente esta questão, por que foi inserido, então, esse artigo, esse parágrafo terceiro? A conclusão me parece que é única só. Uma das duas normas, ela contém uma ilegalidade, ou seja, ela não segue as premissas, os princípios do setor elétrico. Porque, vejam bem, se a interpretação dada, através do parecer 228, 2017, da Procuradoria Federal, que foi o voto, que foi o condutor de toda a decisão, estiver correto, e com todo o respeito à Procuradoria, então, estará ilegal a inserção desse parágrafo terceiro no artigo 6º da resolução 765. Ele deveria ser inserido no artigo 5º, que trata da emissão de apenas um DRI, como é a interpretação que está sendo dada ao caso concreto trazido para a decisão desse colegiado. Mas, se está correta a inserção desse parágrafo terceiro no artigo 6º da resolução 765, 2017, então, está, com todo o respeito, equivocada e ilegal a interpretação restrita que está inibindo a concorrência de eixos que estavam indisponíveis quando a edição da resolução 673 e que se tornaram, pela primeira vez, após a sua edição, disponíveis para disputa. E houve disputa, tanto que tem dois concorrentes tentando a autorização dos potenciais. Na nossa concepção, uma das duas normas é ilegal. No nosso ver, obviamente, que a interpretação dada a 673 é que está equivocada, porque, corretamente, dentro dos princípios e da legislação do setor, é necessário se estabelecer uma concorrência quando não havia possibilidade de, antes da edição da norma, isso ter ocorrido. E, no nosso ver, não podem subsistir no mesmo espaço temporal que está ocorrendo, duas regras válidas e diferentes para regular situações jurídicas idênticas. Porque não há lógica, nem razoabilidade nenhuma, se tratar diferentemente a concorrência de PCHs e de UHS de 5 a 50 megas. O tratamento deve ser idêntico. Então, a nosso ver, não pode subsistir duas regras válidas e diferentes para regular situações idênticas, que é o caso trazido. Então, pedi a esse colegiado que, com essas considerações, analise a questão para manter, simplesmente manter na concorrência, por essa interpretação legal e correta, a nosso ver, da regulação da ANEL, a concorrência para que a DAUBA permaneça com a possibilidade de ter a outorga da autorização desses potenciais. Coloco válido também para o próximo item as mesmas razões aqui trazidas. Muito obrigado. Obrigado. Procuradoria. Quero analisar o presente caso. A procuradoria fez as seguintes ponderações. Para os inventários aprovados até a data da publicação da Resolução Normativa 673, de 2015, o DRI será conferido exclusivamente ao primeiro interessado que apresentar a documentação exigida. Já para os inventários aprovados após a publicação da 673, pelo prazo de 90 dias, a contar da data de publicação da aprovação do respectivo estudo de inventário, poderão ser conferidos mais de um DRI. A procuradoria também frisou que não há previsão normativa expressa que fundamente a concessão de mais de um DRI no caso de estudos de inventário aprovados antes da publicação da Resolução 673 e que estão sendo novamente disponibilizados as quaisquer interessados em virtude da revogação das autorgas anteriormente concedidas. E aqui não é possível utilizar-se de analogia quando o ato normativo não contém lacunas, como no presente caso. A analogia consiste em um método de interpretação jurídica cuja utilização pressupõe a ausência de previsão específica em ato normativo, o que permite a aplicação de disposição normativa que regula casos semelhantes ao da controvérsia. E aqui o dispositivo é preciso, repito, para os inventários aprovados até a data da publicação da Resolução 673, o DRI será conferido exclusivamente ao primeiro interessado que apresentar a documentação. Então, tendo em vista que houve a concessão de mais de um DRI em relação aos empreendimentos PCH Foz do Curucaca e Rancho Grande, a Procuradoria entende juridicamente correta a decisão da SCG que cancelou os demais DRI em respeito ao disposto no artigo 6º da Resolução Mestre 3 de 2015. Trata-se da análise do recurso administrativo interposto pela DAUBA em face do despacho 2523 que em seu item 2 anulou o despacho 650 em 8 de março de 2017 e o 777 em 20 de março de 2017 os quais registraram a intenção autógrafa das PCSHs Rancho Grande e Foz de Curucaca para a recorrente. A discussão gira em torno da aplicabilidade das regras contidas no artigo 6º e 7º da Resolução 673 de 2015 para o registro de intenção de outorga DRI e PCH para exploração das citadas PCHs. Ou seja, admitir ou não mais de um DRI e PCH para o aproveitamento identificados em inventários aprovados antes da publicação da Resolução 673 de 2015. e que foram novamente disponizados em decorrência da revogação de suas outorgas. De acordo com o artigo 6º da Resolução 673 de 2015 para os inventários aprovados até a data da publicação da referida resolução o DRI será conferido exclusivamente ao primeiro interessado que apresentar os documentos em conformidade ao disposto no artigo 4 respeitado o direito de preferência estabelecido na Resolução 672 de 2015. Já o artigo 7º da mesma resolução estabelece que para os inventários aprovados após a publicação da referida resolução será dado um prazo de 90 dias período em que poderão ser conferidos mais de um DRI e PCH após o período de 90 dias volta a ser aplicada a regra disposta no artigo 6º qual seja a emissão de DRI e PCH somente para o primeiro agente que a solicitar. A decisão do SCG em seu juízo em consideração acompanhou o entendimento da Procuradoria da inaplicabilidade do artigo 7º da Resolução 673 de 2015 aos casos em que os estudos de inventário foram aprovados antes da publicação da mencionada resolução mas cujos eixos foram disponibilizados novamente a quaisquer interessados sob a eixo da Resolução 673 e em virtude da revogação das autógrafas anteriormente concedidas para exploração dos empreendimentos. Tal entendimento e recomendação da Procuradoria foram fundamentados na falta de previsão normativa expressa que fundamenta a concessão de mais de um DRI e PCH para o caso já relatado e também fundamentou que o artigo 6º da Resolução 673 de 2015 não faz distinção entre o fato dos estudos de inventário terem sido novamente disponibilizados a quaisquer interessados após a publicação da Resolução 673 como causa que admitiria a concessão de mais de um DRI e PCH em suas alegações a DAU indicou duas situações hipotéticas para a admissão de mais de um DRI e PCH argumentando que no caso concreto não são aplicáveis pois o inventário do Rio Chopin foi aprovado antes da eixo da Resolução 673 de 2015 o que afasta a aplicação do artigo 7º do capítulo e para o primeiro da citada Resolução e também os aproveitamentos denominados Rancho Grande e PCH fora de Curucaca quando do início da vigência da Resolução 673 não estavam disponíveis a emissão da DRI e PCH pois já era um objeto de autorização o que afasta a aplicação do artigo 6º da citada norma assim segundo a recorrente a norma prescrita no artigo 6º da Resolução 673 de 2015 contempla de forma restrita os eixos disponíveis para obtenção do DRI e PCH cujos estudos de inventário tenham sido aprovados e publicados antes de sua vigência não há nenhuma razão lógico jurídica que justifique o entendimento de que a norma que trata da emissão da DRI e PCH aplicar-se a eixos indisponíveis se assim o fosse a norma estaria regulando uma relação jurídica sem objeto uma vez que não se concebe a regulação de procedimentos de autorização para projetamentos já autorizados a recorrente também não concorda com o exposto do parecer da procuradoria alegando que as conclusões inseridas no parecer são manifestamentos contraditórios e obscuras pois se não há previsão normativa expressa para concessão de mais de um DRI e PCH e a inventários aprovados antes da resolução 673 de 2015 e novamente disponibilizado após a sua vigência também não há expressa indicação legal para a emissão de um único DRI e PCH para aproveitamentos com essas características e também não há motivos técnicos ou jurídicos que justifique tratamento diferenciado aproveitamento com características de PCH e ou barra ou HES no que se refere a concessão do despacho de registro de intenção de outorga e finalmente se é louvável o posicionamento da SCG em alinhar a interpretação da resolução 673 de 2015 com os aprimoramentos trazidos pela resolução 765 essa aí agora em 2017 e pela observância do princípio da competitividade conforme atesta a procuradoria nos ídios 24 e 29 do seu parecer não há motivo para se sobrepor à interpretação restritiva e minimalista do artigo 6 da resolução 673 de 2015 aos princípios constitucionais e legais da concorrência competitividade e pluralidade dos agentes que regem o setor e do item 27 adiante corretamente trazidos na edição da 765 de 2017 por fim em correspondência datada de 13 de novembro de 2017 a recorrente argumenta que na resolução 673 de 2015 não há regra que contempla a situação de eixos com característica de PSH que integram inventários já aprovados e que sejam disponibilizados a novos interessados após a entrada em vigor do referido normativo argumenta ainda que a ANEL aprimorou essa lacuna normativa com a advento da resolução 765 que em seu artigo 6 parágrafo 2 estabelece a possibilidade de emissão de mais de um DRE para os eixos já inventariados e novamente disponibilizados após a sua vigência a título de esclarecimento é importante destacar que a resolução 673 barra 2015 estabelece os requisitos de procedimentos para obtenção de outorgue de autorização para exploração de aproveitamento de potencial hidráulico com característica de pequenas centrais hidrelétricas portanto a 673 está restrita a exploração de aproveitamento com característica de PCH por sua vez a resolução 765 que vem a posterior essa aí 2017 estabelece requisitos procedimentos para obtenção de outorgue de autorização para exploração de aproveitamento potencial hidrelétrico de 5.000 até 50 megótes sem a característica de PCH portanto para o H&E portanto no caso em questão a aplicação da resolução 673 de 2015 empreendimento com característica de PCH não sendo possível aplicar a 765 de 2017 uma vez que trata com empreendimento sem as características de PCH acerca dos argumentos está recorrente de que não há regra que contemple a situação de eixos com característica de PCH que entregam inventários já aprovados e que sejam disponibilizados novamente para a sociedade tal argumento não deve prosperar pois tanto a SCG em seu juízo de reconsideração quanto à Procuradoria foram objetivos quanto à aplicabilidade do artigo 6º da resolução 673 de 2015 e para o caso de análise tal como esclarece o parecer da Procuradoria o de número 228 de 2017 o parecer assim diz sendo assim entendo que para os inventários aprovados antes da publicação da resolução normativa 673 de 2015 mesmo que o desejo seja objeto de nova disponibilização aos interessados após a edição da citada resolução é aplicável o artigo 6º da resolução normativa 673 é dizer o DRIPCH será emitido exclusivamente ao primeiro interessado que apresentar os documentos em conformidade com o disposto no artigo 4º isto posto não prospera o argumento da recorrente de que o artigo 6º da resolução 673 contempla de forma restrita o exército disponível para obtenção da DRIPCH cujos estudos de inventário tenham sido aprovados e publicados antes da sua vigência ao contrário tal artigo ampara de forma ampla todos os eixos de aproveitamento elétrico aprovados antes da resolução 673 de 2015 e com relação a alteração normativa sugerida pela diretoria nas discussões que levaram a publicação da resolução 765 de conferir mais de um DRI para os eixos inventariados e que seja disponibilizado pela ANEL para registro de intenção da autógrafa destaca a procuradoria do parecer 228 que a emissão de mais de um DRI somente poderá ser feita caso a resolução 673 de 2015 venha seja ou venha a ser alterada portanto somente após alteração normativa conforme sugere o diretor relator nas discussões que levaram a publicação da resolução a 765 é que poderia ser contemplada da interpretação conferida pela SFG dessa forma acompanhe o entendimento da procuradoria e também da ECG em seu juízo e reconsideração pela aplicabilidade do artigo 6 da resolução 673 visto que não há previsão normativa expressa que fundamente a concessão de mais de um DRI PCH no caso de estudo de inventário aprovado antes da publicação da resolução 673 de 2015 e que estão sendo novamente disponibilizados a qualquer interessados em virtude da revogação autógrafo anterior concedida repita-se a norma aplicável a disputa dos eixos já inventariada é a resolução 675 que encontra exigente e se aplica ao processo hora analisado não havendo outro encaminhamento juridicamente possível do exposto concluo-se as alegações trazidas pela recorrente para a reconsideração da decisão que consta no item 2 do despacho 2523 de 17 de agosto de 2017 não devem prosperar vez que não houve apresentação dos fatos novos e considerando que já foram objeto de análise pela Procuradoria assim o entendimento permanece inalterado não tendo razão para reformar a decisão proferida pelo despacho de 2015 de 2017 diante do exposto que consta o processo 48.500 de 00904 de 2017 de 87 e o 997 de 2017 de 87 e também o 843 de 2017 de 58 e o 985 barra de 2017 de 2015 voto por conhecer e no mérito indeferir o recurso administrativo depois pela Daube Engenharia e Empreendimento Limitada em face do despacho da SCG de 1523 de 17 de agosto de 2017 que anulou o despacho da SCG 650 de 8 de março de 2017 e também o 777 de 20 de março de 2017 os quais registraram a intenção autógrafo de PCH Rancho Grande e foge de Curucaca eu voto em discussão em votação eu voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e no mérito indeferir o recurso administrativo interposto pela Daube Engenharia e Empreendimentos Limitada em face do despacho SCG 2523 de 17 de agosto de 2017 que anulou os despachos também da SCG de número 650 de 8 de março e 777 de 20 de março todos de 2017 os quais registraram a intenção a outorga das pequenas centrais hidrelétricas Rancho Grande e Foz do Curucaca prosmovite